Fala aí galera, vocês vão ver o mais bonito aqui no canal, hoje eu vou estar fazendo um duelo entre Clash Royale, que vou até virar as cartas, e Dragon Ball Ó, vai ser, tem 14 cartas em cada lado, vai ser 7, 7, ah não, vou fazer assim ó, dois ó, um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, ó, vai, vou começar, ó, primeiro, fez servos Segundo Ó Galera, foca a câmera Foca caralho, deixa então, ataque, mil O ataque, tá, primeiro, o que ganhou foi Clash Royale, então aqui, vou deixar aqui Agora, outro, aqui veio o, em High Rolien Strim, se vocês puderem tá deixando aí nos comentários do vídeo, como que é o nome dele? Tá, ele tem 1.200 E o Clash Nossa, mano, cê é louco Ganhou de lavado aqui 3.000 de ataque 3.400 3.140 E de defesa Ele ganhou Aqui, não Assim e aqui Ó, primeira Clash War E eu vou deixar assim, Clash War Mais uma Dessa vez vai ser D5, galera Só você não poder ver Porque eu vou fechar meus olhos Caralho Ó Aqui Agora eu posso olhar Aqui, pode ver Aqui Agora vai ser D5, mano Deixa eu posicionar bem A câmera aqui Aqui Deixa eu botar uns bagulhitos aqui Meu Meu tripé, né Meu tripé de pobre Deixa eu ver se ele vai ficar bom Aqui Caralho Caralho Aqui Deixa eu botar um bagulhinho aqui Tem que botar um tripé Deixa eu botar um bagulhinho aqui Peraí, mano Deixa eu botar um bagulhinho aqui Deixa eu botar um bagulhinho aqui 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 Aí, falta aqui Aqui Ó, ficou assim, ó, galera Ficou assim Entendeu? Agora vai Ó, primeiro Mil Quatrocentos e sessenta O balão E aqui Ataque, defesa e força Ele ganhou O coisa ganhou O coisa ganhou Aqui Mano Tá Minha avó, galera Ó, galera Ó, mano Eu vou cortar o vídeo Vai ser só Essa daqui Vai ser a última Tá de boa Tá de boa Tá de boa, né? Tá de boa, né? Tá de boa, né, galera? Foda Eu tenho aqui Comer Depois eu volto Com o vídeo de FF Aqui Primeiro que eu cheguei Royale Aqui ganhou Tá Esse daqui Esqueletos Esse daqui ganhou Então Esse daqui E esse daqui E galera Amanhã de manhã cedo E Bem cedinho Vocês passem aqui no canal Que vai ter vídeo novo E então Deu empate, mano Aqui 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 E aqui Deu empate Então, mano Valeu Valeu Tchau Beijinho 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 Mais um beijinho Mais um beijinho Mais aquele beijinho Tchau 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 Tchau